Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Eliana Costa Lázaro. E agora a gente vai fazer um prato que se chama batata soltê. Já ouviu falar? Gente, é um prato muito simples. A gente vai usar basicamente batata. Então eu espero que vocês gostem, que vocês façam, tá? Os ingredientes eu já vou mostrando pra vocês agora e é muito simples. Então, bora lá? Agora, ingredientes pra fazer a batata soltê. Manteiga, batatas, sal, limão, o tempero de erva que você gostar, dois dentes de alho e cheiro verde ou salsinha ou cebolinha. Aqui eu tenho a cebolinha. Então a gente vai começar a fazer agora esse prato bem gostoso. Gente, então aqui eu tenho uma panela com água, tá? E aqui o fogo já está ligado. A gente vai colocar aqui dentro uma colher de sopa de sal. Mexo um pouquinho. Nessa água, a gente também adicionou cinco batatas médias, cada batata cortada em três pedaços. Você também pode usar a batata pequenininha, fica uma delícia, tá? Se for a batata pequena, você pode usar ela inteira. Se ela for maior, você vai cortar em pedaços. Então a gente vai deixar agora ela pegar a fervura e eu já volto com vocês. Olha, pessoal, a água pegou fervura, tá? Então a gente vai deixar aqui por dois minutinhos e eu já volto com vocês, tá bom? Essa batata, eu me esqueci de falar pra vocês, ela tem que estar com casca. Não precisa retirar a casca, tá? Gente, já deu dois minutinhos, só que aí eu achei que ainda estava um pouquinho firme, sabe? Aí deixei mais um minutinho. Então ficou no total três minutos. Agora eu vou desligar a batata. E o que que a gente vai fazer? Vamos passar pra outra vasilha pra poder escorrer toda essa batata, tá bom? Então aqui do lado tem uma vasilha e vou colocar aqui. Todas elas. Pessoal, em uma frigideira eu coloquei uma colher de sopa de manteiga, tá? Agora aqui eu já vou começar a adicionar a batata, tá bom? Então a gente vai adicionar aqui uma por vez. E vamos colocar todas elas aqui. Olha só, gente, esse prato é muito rapidinho, vocês vão amar, viu? É muito gostoso mesmo. Quando terminar de colocar todas aqui eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, olha só como tá bonita. Essa eu já virei. E agora chegou a hora de virar todas elas. Vou virar essa também. Olha só como que ela vai ficando. Todas elas. Uma a uma a gente vai virar. Olha só. Então quando eu virar todas eu já mostro pra vocês, tá bom? Agora que a gente já virou todas elas, a gente vai adicionar o alho. Esse alho é um ingrediente que vai fazer uma grande diferença, porque vai dar um sabor inigualável nessa batata, viu pessoal? Então não deixem de colocar alho, só se você não gostar mesmo, mas vale muito a pena, viu? O sabor fica maravilhoso. A gente vai deixar esse alho agora ficar bem amarelinho, tá bom? Olha só pessoal, tá vendo que o alho já tá ficando amarelinho? Nesse momento, você vem com a erva que você gostar, o tempero que você gostar, tá bom? E pode colocar aqui por cima. Olha isso gente, como já tá ficando bonito. Agora, eu vou adicionar aqui, meio limão. Limão dá um sabor muito gostoso também, bem especial, tá? Então, essa dica aqui é top. Limãozinho. Gente, que cheiro maravilhoso! Que que é isso, meus amores? Ó, já tá pegando uma corzinha. Agora, a gente vai deixar aqui mais, mais ou menos, um minutinho. E eu já volto com vocês pra finalizar a nossa batata soltê. Gente, agora a gente vai finalizar com a cebolinha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Cheiro delicioso também. Olha como que ele vai ficando. Agora, a gente já desliga o fogo, tá bom? E eu já vou cortar uma aqui pra vocês verem como fica por dentro. Olha que prato bonito, gente. Bora lá, então? Gente, então tá prontinha a nossa batata soltê. Olha só como que ela fica bonita. Vou virar pra vocês verem. Olha que cor mais linda. Bem amarelinha. Vou pegar essa daqui pra vocês, tá? Essa grandona. Vamos cortar pra gente ver, pessoal? O meio dela, como que fica? Olha isso. Se você quiser, você pode fritar ela um pouquinho mais, tá bom? Se você quiser, nessa cor aqui, nessa tonalidade, já tá perfeito. Essa já tá mais frita, olha só. Mamãe tá mostrando a batata. Olha só, pessoal. Essa aqui já está mais frita, ó. Então, a gente vai experimentar. Super quente, gente. Tá fazendo? Muito bom. Muito bom mesmo. Ah, muito bom. Pode ir pra comer? Uhum, pra comer. Gente, então, ela fica com um sabor maravilhoso. Por fora, bem crocantezinha. E por dentro, aquele sabor bem gostoso da batata. E fica com sabor também de manteiga. A manteigada. É uma delícia. Então, agora eu vou repartir aqui com as minhas princesas, né? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande beijo. Se inscreva nesse canal. E até a próxima. Beijo!